Não adianta A força Que o amor não quebra E nem se desfaz No tempo Fica nos olhos De quem vê O abraço dado Num desejo Cheio de carinho Não adianta A força Que o amor Não quebra e nem Se desfaz No tempo Cresce No mundo Da coragem Criando coisas Que transformam A vida Dessas imagens Dessas imagens Não adianta A força Que o amor Não quebra E nem se desfaz No tempo Cresce Cresce No mundo Da coragem Criando Cresce 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 E no mundo da coragem, criando coisas que transformam a vida dessas imagens. O caminho é estimado em 45 minutos. Obrigado.